Olha aí, tem farinha aí, tem farinha aí Esse aqui, já tinha visto esse bicho aqui na região? Rapaz, eu não tinha visto essa ilhice É um bicho bem típico do Caatinga É, né? É difícil de eu ver eles É um bicho endêmico de Caatinga, né? É, só tem alguns potes Só tem na Caatinga, você vê que é no máximo Aqui tem um pontinho lá pra Minas Gerais Talvez aqui seja o espinhaço, né? Que também pega um pouco de Caatinga Olha lá, endêmico de Caatinga É, passarinho é difícil eu ver eles É, usam xixi É, usam xixi Vão xixi É, nome científico Sinovaxis reumite Eu acho que esperam a Caatinga ficar verde Pra poder atravessar Talvez usem a Caatinga como... Mas isso aqui, ó É uma... É uma outra... Eu sei que é uma imagem de outro período É Mas assim, eles não podem querer vir pra cá Porque isso aqui também é uma mata Como essa aqui, não é? É, deve se conectar talvez aqui em cima, né? É, porque olha como eles estão isolados, né? No período seco eles realmente ficam isolados Bicho que o tamanduá mirim gosta muito, né? Já que aqui na nossa região não tem um tamanduá bandeira, né? Mas o tamanduá mirim E... Isso aqui é um alimento que ele gosta muito Cupizeiro E esse cupizeiro é grande, ó Nenhum Já ouvi maior Mas isso aí também Pé de nada É uma área de Caatinga A serra aqui é Nós estamos na... Na região sul da Serra da Prata Na região sul da Serra da Prata e... É uma região que tem predominância de Caatinga Só que nesse meio aqui Hoje nós passemos Tem uma região de mata Parecendo com... Com a região lá Do norte Da Serra da Prata Que é uma região mais de mata Empréstimo de altitude Com... Resquício de Mata Atlântica Só nesse miolo aqui Tem essa... Essa vegetação Só que já... É propenso para ter outros animais, né? Que são... Que gostam muito de mata Essa região Interessante como tem a mudança Mudança de vegetação, né? Como uma... Se mescla... Região... De Caatinga Com região de mata Interessante Estamos a uns 700 metros de altitude É uma região até baixa Em relação às outras que a gente já foi E aí... A mudança é o que mais encontra Lá... O vespeiro Não sei se esse é o enxuo cachorrinho Que a gente chama Ou o capa branco Eu não sei Se eles são manso, né? Mas... Meta a mão não Descemos uns 30 metros Da área onde nós estamos E nós também não Já muda já A vegetação Mata alta Já é uma área mais úmida, né? Aí... Já é propenso a outros animais A diferença de vegetação, né? Que a gente vê já Já tem uma trilha aqui Ávores grandes Se eu não me engano Essa aí é... É a... Deixa eu ver aqui É ela mesmo É o nome dela É o nome dela Amescla É... O pé de Amescla Tem um cheiro característico Um cheiro forte Um cheiro bom Serve... Para... Usa para remédio, né? A casca É... Interessante Ó... Um bico chato amarelo ali, ó Cantando Tem um ninho ali deles Nascente, rapaz Bonito aqui Ó... Melhor natureza, né? Na rocha Esse pé de Imbaúba Nasceu Ali tem uma grutazinha Com certeza tinha uma... Uma santa, né? Ali que eles... Muita gente coloca Nessas regiões Hora de nascente Com cano Bonito Aqui deve ficar bonito, viu? Aqui deve descer um riacho Na hora de... Tempo fiovoso Eu vou ter que... Venha aqui depois Para mostrar, né? Eu gosto dessas... Dessas... Dessas áreas úmidas Com rocha Nascente Muito bonito demais Tem um bocado Desse menino aí Que trabalha É... Se dá licença eu ia aqui Não vai, meu filho Isso, exato Tem um dia... Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ele fica... Olhando... Pode falar Isso... Pois é, senhor Zé Aqui nessa serraronça Aqui também Os meninos viram quando vem Olha lá Olha naquela pedra lá Uma área de... Nascente É uma caixa d'água Olha aí A outra... A outra área de nascente Da... Da Serra da Prata, né? É uma serra Uma região nossa Que é muito... Abundante de água Que nem eu já disse É uma área de... Que é um caldeirão d'água, né? Tem várias nascentes De cristal também, ó Ó A rocha cristalizando aqui, ó Rocha de quatro Mas voou umas... Ó Ó A juruti bem ali, ó Ó Voou A região voou umas três juruti daqui Foi? Foi A região que tem muito juruti Era pra ser trazendo um pio Um pio de juruti pro Piau Acaba desorganizado no Tarnara Ah, é, eu É Beleza O que é que tem mais? É Mocó Mocó Gosta de ficar aqui Nessas... Nessas áreas de larredo, né? Acho que a gente fotografou um Mocó também Do ponto do gato Foi, não foi? Mas pronto E gato do mato E gato do mato É os... E... Alimenta, né? Além de cobra, né? Que cone, né? Um bocó Um jararaca Um cascavel, né? Bem que por aqui é difícil Eu vou ver uma cascavel por aqui Mas a gente vai lá Isso aqui vai ser o último ponto A gente vai colocar Essa região aqui Olha o formigueiro de barriga preta Passarinho característico aqui da área da Grécia do Sertão Que tá bonito ali O dia finalizado Vou tirar aqui, ó A... A caneleira Foi a lã que me deu essas... Vamos ver aqui a lã Do espio Me deu ela pra... Pra nós fazer... Pra fazer minhas caminhadas Agora estou em casa, né? A gente finalizou a caminhada de hoje É... Aqui, ó O espio que eu faço O espio que vocês encontram aí na... No canal A origem do espio, né? Que hoje agora é a lã dos fios Canal Você encontra lá pra comprar Esse também, ó Esse modelo que é o tradicional ODP De acarandá De acarandá também E tem o bico de patão Patão de... De madeira de... De emburana Emburana... Tá meio marronzada É um espio... É um espio... De qualidade Pode ir lá Comprar aqui Vai se arrepender não Vai se arrepender não É um espio... De aves que vivem aqui Que estão ameaçadas de extinção, né? Fazer um trabalho de preservação E levar pra esses órgãos competentes Pra gente ver se a gente... Preserve essas áreas, né? É... É importante Muito importante Como vocês viram aí É uma área... Grande A área da Serra da Prata Que tem muita... Muita... Nascente Muita vegetação De brejo de altitude Ainda com... Mata de... Mata Atlântica Que é bom É o certo, né? A gente preservar Que ali é onde tem a água As nascentes Que abastecem É... Dois municípios E vários povoados E localidades aqui Que estão nas encostas Dessas serras É isso, pessoal Agradeço A vocês E... Até mais!